Vamos falar do tempo? Depois de tantos dias seguidos de chuva na região, parece que hoje a chuva vai dar uma trégua. E hoje o céu de madrugada estava lindíssimo, o lua e a estrela alinhados. Estava bonito de ver, viu? Estava inspirador para a gente começar o nosso dia. Vamos saber quem é que vai trazer essas informações do tempo para a gente? É ela, Tânia Costa. Tânia, acho que você não viu, né? A estrela e a lua combinadíssimas. Estava bonita de se ver. Bom dia. Bom dia, Mônica. Da janela da minha casa, viu, querida? Comecei também na madrugada aí com este céu inspirador. E algumas pessoas estão se perguntando sobre essa chuva, se vem, se não vem, por conta desses últimos dias. Tem dona de casa querendo saber se vai secar a roupa com mais facilidade no varal, né, Mônica? Olha, para o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e também para o Sul de Minas, não há previsão de chuva, não. Nestas regiões, o céu deve ficar nublado e tem aí algumas alternâncias com períodos de sol. Agora, para o Noroeste Mineiro, há previsão de pancadas de chuva. Vamos saber como é que ficam as temperaturas. Eu começo por Berlândia e Beraba, porque elas devem variar entre 17 e 32 graus. E agora a gente confere em como ficam as temperaturas em Indianópolis, Lagoa Grande, São Francisco de Sales e aproveitando para mandar um abraço para o telespectador nessas cidades ligado com a gente. Vamos ver? Em Lagoa Grande e Indianópolis, a temperatura deve chegar aos 29 graus hoje. Já em Tupaciguara, a previsão é de 30 graus. E um pouco mais quente em São Francisco de Sales. A temperatura máxima prevista na cidade é de 33 graus. Temperaturas máximas aí, altas, né, Mônica? Prestou atenção, Tupaciguara, 30 graus? Eu volto com você. Meus amigos de Tupaciguara, que se preparem, viu? Porque o dia vai ser quente e o verão está chegando, né, Tânia? Até daqui a pouco, Tânia Costa trazendo a previsão do tempo para você, meu amigo, minha amiga, de toda a região acompanhando o Manhã Total.